Música Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando o Alep TV, primeira edição desta quarta-feira, hoje dia 30 de maio de 2018. E a gente inicia o jornal falando de saúde. Há algum tempo atrás, se submeter a uma cirurgia bariátrica era algo bem complicado e muitas pessoas tinham receio do procedimento. Há 20 anos, esse tipo de cirurgia foi realizado no Piauí pelo médico Gustavo Santos. Hoje, comemora-se avanços nas técnicas que se tornam cada vez mais modernas e seguras para os pacientes. Há 20 anos, o médico Gustavo Santos inovou realizando a primeira cirurgia bariátrica no Piauí. Na época, o especialista tinha apenas 26 anos de idade. A experiência foi bem sucedida, mas o profissional precisou enfrentar a falta de informação das pessoas e a descrença quanto ao sucesso do procedimento. Ainda existia uma espécie de preocupação das pessoas, dos médicos daqui da cidade com a bariátrica antiga que existiu na década de 60, que era uma cirurgia que existiu, mas que depois foi proscrita porque dava muitas complicações. Então, no início, tinha muita gente que achava que era a mesma coisa, que não ia dar certo, que ia dar complicação, que aquilo ali era uma furada. Esse Gustavo é um doido. E, felizmente, a coisa correu bem. A gente, apesar desses percalços iniciais, essas pedras no caminho, a gente conseguiu contornar. Hoje, o cirurgião já acumula cerca de 1.800 cirurgias bariátricas no currículo. De lá para cá, muita coisa mudou. Segundo ele, o procedimento está cada vez mais moderno e seguro. E, ao contrário do que muitos ainda podem pensar, a qualidade de vida e saúde do paciente só tendem a melhorar. A cirurgia bariátrica, hoje em dia, a gente chama de minimamente invasiva, porque ela agride menos. É uma cirurgia que a gente não tem mais um grande corte, uma grande incisão. A gente faz ela com cinco pequenas incisões, cada uma incisão do tamanho de uma casa de botão. A cirurgia bariátrica, hoje em dia, a gente faz ela em torno de 50 minutos. Eu opero num dia, o paciente tem alta no outro. Existe muito mito também das pessoas acharem que vão ficar dependentes de tomar uma suplementação para o resto da vida. Isso existiu, realmente. E, felizmente, com a técnica que a gente utiliza hoje, uma técnica mais moderna, isso não é mais necessário. O paciente não fica mais dependente de tomar vitaminas. Muitos pacientes têm medo das restrições que possa vir a ter. Então, tem paciente que acha que não vai mais poder fazer uma coisa, não vai mais poder fazer outra, que vai ter que viver eternamente de dieta. É o contrário. É o contrário por quê? Quando o paciente está obeso, aí sim, ele tem restrições. Quem passou recentemente pelas mãos do cirurgião foi a pedagoga Rita Fortes. Ela conta que, desde pequena, sempre teve problemas com a balança. E foram várias as tentativas de emagrecer. Inúmeras dietas restritivas e todas sem sucesso. A decisão de realizar a cirurgia veio quando chegou aos 100 quilos. A saúde, que já estava dando sinais ruins, foi o que mais pesou na decisão. Claro que a estética conta também. Você se olhar no espelho e você não está satisfeita com o seu corpo, conta muito. Mas a minha saúde começou a apresentar sinais não muito favoráveis. E foi quando eu resolvi procurar um profissional. Hoje, com apenas um mês e meio pós-bariátrica, Rita já perdeu quase 15 quilos. E não se arrepende. Para ela, ter tomado essa decisão representou o início de uma nova vida. Por não saber como que era a cirurgia, eu sempre, na verdade, a cirurgia sempre me passou pela cabeça. Só que o meu medo era pensar que era aquela cirurgia de corte grande, que a minha recuperação ia ser bem mais prolongada. E por ter amigos que fizeram, conheço cinco pessoas que fizeram cirurgia com o doutor Gustavo. Eu tive em conversa com essas pessoas e me explicaram todo o processo, como se dá. E foi aí que eu me empolguei. Eu digo, gente, não é o que eu pensava. É totalmente diferente. Então foi aí que eu resolvi fazer a cirurgia, procurei ele, tive mais informações e tive mais certeza ainda. Digo, não, eu vou fazer. E foi a melhor decisão da minha vida. Não me arrependo, pelo contrário. Eu me arrependo de não ter feito antes. Saindo da saúde, agora para a política. Com as informações direto do plenário da Assembleia Legislativa, com o repórter Eliezer Rodrigues. Boa tarde para você, Eliezer. Olá, boa tarde. Juliana Aria Leão, boa tarde aos telespectadores do Alep TV, primeira edição desta quarta-feira. Na sessão plenária, o deputado Francisco Lima, que é o líder do governo, filiado ao Partido dos Trabalhadores, requisitou ao IASP, que é o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, informações sobre a quantidade de clínicas e sua localização aqui na cidade de Teresina. Essas clínicas que, no caso, são filiadas e prestam serviços conveniados ao IASP. O deputado Luciano Nunes, do PSDB, cobrou a regularização do pagamento do transporte escolar no estado do Piauí e do pagamento também do salário de professores seletistas. Hoje, mais cedo, nós conversamos com a deputada Flora Isabel, do PT, que confirmou participação no Festival de Inverno de Pedro II e também a destinação de emendas parlamentares para artesãs da região. O Festival de Inverno de Pedro II teve início há 15 anos atrás. São 15 anos consecutivos que Pedro II recebe pessoas, visitantes do Piauí como um todo, de outras cidades. É um verdadeiro festival gastronômico, de ecoturismo e shows na praça, né? Isso é importante dizer. Esse ano nós temos em Pedro II a Vanessa da Mata, o Skank, o Teatro Mágico, Fagner, Alcione e outras trações. Também nós temos muito festival de jazz. O próprio clima de Pedro II, o contraste com o da capital, faz com que muitas pessoas se desloquem e passam quatro dias, no caso de quinta a domingo, de lazer, de confraternização com as famílias. Além de participar do Festival de Pedro II, eu também estou indo para entregar uma emenda de minha autoria para a Associação de Mulheres Rendeiras Chique-Chique, onde nós colocamos emendas para a compra de máquinas de costura. Estou levando essas máquinas de cultura, fruto do meu mandato e também da parceria com as mulheres, da associação, como também de J. Santos, que é um Pedro II, que tem um trabalho social muito grande naquela cidade. Eu sou autora da lei, na qual o governador Wellington Dias sancionou, criando e colocando internet nas praças. Aqui em Teresina nós temos várias praças com internet, onde os alunos, a juventude vão às praças para conectar a internet, para estudar, para pesquisar. E em Pedro II tem isso agora. Amanhã o lançamento do festival, como também o lançamento por parte do governador das internets em várias praças de Pedro II. O deputado Márden Menezes, do PSDB, também confirmou presença no Festival de Inverno da cidade de Pedro II e ainda a participação em eventos religiosos em cidades do interior do Estado. Tivemos ontem visitando as fábricas do Polo Teixo da cidade de Piripiri, na companhia do nosso pré-candidato ao governo do Estado, Luciano Nunes, do deputado Robert, que é pré-candidato ao Senado da República. Estaremos com certeza amanhã participando da procissão de Santo Antônio, dos festejos da nossa querida Campo Maior. Deverá ser uma das maiores procissões dos últimos anos, em virtude de ter coincidido também com o feriado. E ao longo do fim de semana nós teremos o Festival de Inverno de Pedro II, também na região Centro-Norte, um dos grandes eventos turísticos e culturais do Estado. certamente nós vamos estar participando, prestigiando uma cidade tão importante, tão querida como o Pedro II e, claro, percorrendo as cidades circunvizinhas, as cidades dessa região com as quais nós temos um compromisso de trabalho, de representatividade e temos muitas amizades e até familiares. Então, o final de semana será de intensas viagens, de contatos e, claro, de presença nas nossas bases. De 21 a 24 de junho acontece a primeira Expo Teresina. Quem tem os detalhes é o deputado João Madson Nogueira, do MDB. Nós vamos ter leilões, nós vamos ter concurso leiteiro, nós vamos ter pista para o Gileiteiro e para o Nelore. Eu acho que essa exposição Expo Teresina, ela vai marcar a época, porque vai ser a primeira exposição. Ou seja, nós estamos trabalhando para que a nossa pecuária possa dar um passo a mais, não só em qualidade, mas também em venda. Então, eu acho um momento oportuno. Convidamos todos os criadores aqui da Grande Teresina para participar. Nós vamos ter também ouvinos e caprinos de excelente qualidade. Então, eu acredito que, com essa parceria, nós vamos fazer um trabalho excepcional e vamos abrir uma fronteira para as próximas exposições aqui no mês de junho. O ex-secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ziza Carvalho, visitou a Assembleia Legislativa na manhã de hoje e apresentou um balanço de suas ações no período em que esteve à frente da pasta. A SEMAR, o Meio Ambiente do Piauí, teve grandes avanços nos últimos três anos e meio. Podemos destacar a quantidade de unidades de conservação criadas no Estado. Nunca o Estado teve tantos parques e unidades de conservação, mais áreas de preservação ambiental criadas, quase 300 mil hectares de áreas preservadas, decretadas com estudos e diagnósticos ambientais realizados, como o Parque do Rangel, o Parque Estadual do Quênio do Rio Puti. Espetacular área, riquíssima de beleza natural. Tivemos as apas das nascentes, a proteção das nascentes de todos os principais rios das bacias hidrográficas do Estado do Piauí. O sucesso do Piauí Mais Verde, que foi um programa de arborização urbana em quase todos os municípios do Estado. Ainda hoje continua com a gestão que me sucedeu. Programa de peixamento de bacias hidrográficas, a própria estruturação da SEMAR, a parte de recursos hídricos, pequenas barragens no Rio Piauí para controle de vazão. Enfim, a melhoria do licenciamento ambiental, da outorga de recursos hídricos, a melhoria da gestão com a realização do concurso público para 24 vagas, já em andamento, esse concurso para ser homologado e nomeado os novos auditores fiscais ambientais. Então, eu acredito que foi uma época de grandes avanços no meio ambiente e o Piauí está de parabéns. Na sessão plenária de hoje, o deputado Rubem Martins, do Partido Socialista Brasileiro, defendeu um indicativo de lei de sua autoria que reduz o percentual de ICMS sobre os combustíveis aqui no Estado de 29% para 17%. A proposta vai ser encaminhada para as comissões técnicas da Casa, onde passará por amplo debate, podendo retornar para a votação no plenário. Juliana, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Aliezer Rodrigues. Uma boa tarde para você. E olha, motoristas e cobradores decidiram parar as atividades na manhã de hoje. A categoria reivindica contra a redução da frota de ônibus por conta da paralisação dos caminhoneiros e também pelo não pagamento de férias, a quantidade de assalto aos terminais que não oferece um mínimo de conforto e segurança. Passageiros de Teresina foram surpreendidos logo cedo com uma parada de ônibus muito antes de chegarem ao destino. Ia pegar o outro para ir para o Acarap. De repente, eles pararam aqui logo que saíram ali na ponte, pararam e não avisaram nada para ninguém. E aí, mexeu com o seu dia, né? Ah, lógico. Daí eu passava no banco, recitava aberto para pegar meu convencimento. E agora? Como é que a senhora vai se deslocar? Não, agora eu vou ter que esperar até eles liberarem aí. Então, eu mando parar e parou, todo mundo parou. Se não podia mais, porque senão os outros quebravam, né? Ah, certo. Aí, logo no meio da ponte, aí eu caminhei aqui até chegar em casa agora. Logo no início da manhã desta quarta-feira, foi deflagrada pelo Sindicato dos Rodoviários uma paralisação de duas horas. O início foi em frente ao Centro Pastoral Paulo VI, na Avenida Frei Serafim. Todo dia, dois, três assaltos no ônibus. Eu já estou tão ansioso, que estou assaltando dentro do terminal de integração. Mas não é só isso também. Nós queremos também que o terminal de integração seja mais modernizado, porque o terminal de integração hoje não atende a população e nem o usuário. Lá nós temos um banheiro só, um banheiro só, para atender todo o público e o motorista cobrador. Então, não tem a mesma condição. A categoria cobra aumento da frota e mais segurança, inclusive com a implantação do botão do pônico. Nós estamos sendo vítimas dessa violência do transporte diariamente. Todos os dias você tem assaltos ao Rio de Teresina. Tudo que fizer para ajudar vai melhorar o transporte. Tudo vai dar segurança. De acordo com os representantes da categoria, nem mesmo os terminais de integração que foram inaugurados recentemente estão livres de ações dos vândalos. As pessoas, quando chegam à noite, têm medo de andar de ônibus. Ontem nós tivemos assaltos aqui à tarde, na João 23. Tivemos assaltos à noite, na João 23. Temos assaltos, inclusive, nos terminais de integração, onde tem policiamento. Você imagina nas periferias. Após a concentração no início da Freire Serafim, os rodoviários percorreram a avenida com uma marcha fúnebre até o centro da cidade. E a seguir, Cidade de Pedro II se prepara para o 15º Festival de Inverno. Legenda Adriana Zanotto Começa amanhã o 15º Festival de Inverno de Pedro II. O evento que reúne em um só local música, artesanato, turismo e gastronomia já faz parte do calendário piauiense. Para sabermos mais sobre esse evento que promete movimentar o final de semana aqui no Estado, nós vamos conversar com o secretário de Estado do Turismo, Bruno Correia Lima. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo à LEP TV, primeira edição. Boa tarde, Juliana. Prazer. Prazer a todo o nosso secretário. Já é um evento consagrado no calendário piauiense, não é isso? Na verdade, não só piauiense. Já faz parte do calendário nacional do Ministério do Turismo. Então, como você disse, é um evento muito importante para o nosso Estado. E é um evento que reúne artes de todos os tipos. Reúne música, reúne gastronomia, reúne também cultura. Como é que o senhor vê, então, a importância desse evento para o nosso Estado e também agregando outros Estados próximos? Isso. É um evento multicultural. Ele traz artesanato, ele traz natureza, ele traz música, ele traz apresentações de teatro, ele traz turismo, ele traz economia. Ou seja, é um evento realmente muito importante, não só para a cidade de Pedro II, mas para o Estado do Piauí. O Estado do Piauí e as entidades parceiras, entidades privadas, inclusive, vamos investir cerca de 2 milhões de reais. Mas o retorno, cerca de 4 vezes mais. Ou seja, é um evento realmente muito grande, tomou a proporção gigantesca. Já, como eu disse, faz parte do calendário nacional do Ministério do Turismo. E nós vamos estar, nesse final de semana, com a abertura programada para amanhã, quinta-feira, abrindo o Festival de Inverno de Pedro II e aguardamos todos os piauíenses lá. O que tem de programado aí, então, para esse festival, para este final de semana? Amanhã, abertura, às 19 horas, com a presença do governador do Estado, de autoridades aqui do Estado e locais. E amanhã já começa, tá? Com a presença do Fagner, atração principal, do palco principal, além de outras atrações não menos importantes. Sexta-feira, vai estar presente a Vanessa da Mata, e além de outros cantores e atrações também não menos importantes. Além de outros palcos, nós vamos ter a totalidade de 4 palcos, tá? No sábado, a grande atração é o Skank, uma banda nacional também. Faz muito tempo que não vem ao Piauí. Nós conseguimos, esse ano, trazer o Skank. E no domingo, a grande cantora maranhense Alcione, que também há bastante tempo não vem ao Piauí. E, nesse ano, nós estamos completando 15 anos de festival e nada melhor do que essas atrações para brilhantar e marcar, de uma vez por todas, esse festival no Estado do Piauí. É, secretário, a gente já sabe que um evento desse, ele movimenta vários setores, dentro da economia, dentro do turismo, dentro da questão da hotelaria. Como é que está a cidade? Está preparada para receber esse volume de pessoas nesse final de semana? Nós tivemos esse pequeno problema aí dessa greve, mas, graças a Deus, tudo resolvido. A cidade de Pedro II, assim mesmo como a redondeza, a cidade de Peripiri, Migos Mourão, toda a região está preparadíssima, não está faltando nada, combustível, alimentação, a rede hoteleira, as casas de apoio dos domicílios que abrigam turistas, também estão preparados. Como você disse, os artesãos já estão lá, apostos para vender as suas mercadorias, alimentação, gastronomia, a arte. Ou seja, realmente, e como eu falei, é um turismo, é um evento que mexe com o Estado todo, com a região toda, vem gente de fora, vem inclusive cantores e atrações internacionais, ou seja, provas de esporte, esportiva, internacionais, ou seja, vem atletas também, ou seja, é um evento que a gente tenta abrigar e englobar tudo, arte, cultura, música, gastronomia e, por que não, esporte. E natureza, Pedro II, uma das cidades mais bonitas do Estado do Piauí, e lá temos locais belíssimos e que durante o dia os turistas vão, com certeza, se desfrutar desses locais. Secretário, o senhor citou algumas atrações que vão fazer parte desse festival, como Scam, Alcione, Vanessa da Mata, que são atrações nacionais. Mas como é que está, então, a participação de artistas locais aqui da nossa região dentro desse evento? Nós não deixamos de prestigiar tanto os artistas locais, digo, de Pedro II, como os artistas aqui do Estado do Piauí e regionais. Para você ter uma ideia, os artistas de Pedro II e aqui do Piauí passam o ano todo se preparando, treinando para participar desse festival. Então, é uma vitrine para eles. Nós vamos ter, inclusive, bandas de Pedro II se apresentando no palco principal, ou seja, é realmente um evento grandioso para essas atrações, não só na área de música, mas os artesãos regionais esperam o ano todo para quê? Para poder mostrar seu trabalho, expor seu trabalho, que realmente é um evento muito grande. Cerca de 10 mil pessoas por dia participam desse evento, que, como você disse, já está marcado no calendário do Estado do Piauí. O senhor tocou num ponto interessante, eu quero voltar nele, que é em relação à questão da paralisação, dos caminhões, que todo o Brasil está enfrentando, mas o senhor falou que isso não vai prejudicar em nenhum momento o evento de Pedro II. Então, quer dizer que está tudo confirmado? Tudo confirmado, já está sendo montado palco, som, luz, já estão todos lá. O Estado do Piauí, através de seus diversos órgãos, Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Saúde, Bombeiro, Polícia, já estão em Pedro II. Nós demos todos os apoios necessários ao deslocamento de combustível, de alimentação, ou seja, nada, para você ter uma ideia, nenhuma reserva foi cancelada, tudo confirmado, todos os artistas que vêm de fora foram confirmados, transporte dos membros já estão garantidos. Então, vai ser, com certeza, uma bela festa. E, secretário, então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor ficasse à vontade de reforçar esse convite a todos que estão nos assistindo para participar desse evento que já é consagrado em todo o Estado do Piauí, que é o Festival de Pedro II. Bem, eu gostaria de conclamar todos os piauienses e todos que estão nos assistindo a irem a Pedro II, prestigiarem nosso evento, é um evento muito difícil de fazer, mas a cidade de Pedro II, esse ano nós vamos debutar, 15 anos de festival, então, convido a todos, vamos para Pedro II, vamos prestigiar um evento difícil de se fazer, mas é um evento muito importante. Que é nosso. É nosso, então, é um evento consagrado já internacionalmente, diversos artistas nacionais e internacionais já passaram naquele palco e esse ano não vai ser diferente, então, aguardamos todos de braços abertos. Tá ok, então, a gente agradece a participação do secretário aqui, Bruno Correia Lima, aqui no Alep TV Primeira Edição, muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Um ótimo festival, então, para todos. E para nós. Boa tarde. E vamos agora para as notícias do esporte com ele, Jota Bahia. Olá a você, muito boa tarde. Vamos começar falando de decisão. Veja bem, apertado, no sufoco, nos pênaltis, o Campo Largo levantou o troféu de campeão da temporada do Campeonato Metropolitano de Futsal Masculino. A emoção é com ele, o repórter André Linhares. Chegou a grande final do Campeonato Metropolitano. Campo Largo enfrenta Gézio Landim na busca também pela vaga na Copa do Nordeste de Futsal. As duas equipes chegaram à final depois de passarem pelo Sampaio Parma, quando o Campo Largo venceu por 4 a 3 e pelo Cobra d'Água, que foi derrotado pelo Gézio por 4 a 3. E vamos para a partida. Marinaldo chutou para o gol, Carlinhos Recife aplicou, mas não foi gol para o Campo Largo. Erickson do Gézio tenta gol, mas passa por cima da trave. Zé Bandeira empurrou do nada o jogador do Campo Largo e leva cartão amarelo na hora do árbitro. Isso gera uma confusão, mas passa logo. Anfriso do Gézio levou o cartão vermelho e foi expulso da defesa do time depois de um embate com Carlos Recife, que foi para o banco de reserva. Quem entra no lugar dele é Jean. Após 40 minutos de primeiro tempo, eis que se encerra no 0 a 0. Segundo tempo começa com investidas do Campo Largo. Alisson errou o passe, Carlos Recife, enfim, marca o primeiro gol para o Campo Largo. E depois, golaço do Breno, empatando para o Gézio. Depois de mais 40 minutos de segundo tempo, eis que vamos para a prorrogação. E nesse tempo, rola cada treta, o juiz deixa de marcar falta e a torcida fica irada. Mesmo com a prorrogação, as chances foram lançadas, mas nenhuma deu certo. Então, em última instância, de uma decisão, os pênaltis. E vamos para os pênaltis. Marinaldo é o primeiro e erra. Eriksson do Gézio também erra. James do Campo Largo acerta. Breno do Gézio também acerta. Carlinhos do Campo Largo acerta o gol. Breno também. Lucas do Campo Largo acerta mais um gol. E Orlando também. Francisco do Campo Largo faz o gol. Alisson do Gézio também faz o gol. Fredson acerta o gol. E Lucas do Gézio erra. Vitória, Campo Largo. Eu acho que a nossa equipe trabalhou mais esses dois meses. A nossa equipe focou mais, se concentrou mais. A nossa equipe mereceu. Mereceu bastante. Não, que a equipe dele não merecia. Mas a nossa equipe dedicou bastante. A gente abriu mão de muitas coisas. Eu, particularmente, deixei ele estar com a minha família, meus filhos, para estar aqui. Cheguei de viagem, veio para a minha casa, vim para cá, com o intuito de ajudar os companheiros e a cidade de Campo Largo. Então, esse é o resultado aí. Eu queria oferecer esse título para a cidade de Campo Largo para o Jair Leitão. Foi um detalhe que decidiu, como eu lhe falei, nos erros. A gente teve a oportunidade e foi para os pênaltis. Foi um grande jogo. Parabéns à equipe, para o Campo Largo, pelo Bicampeonato, e pelo Gézio também, que abriu a tua muita festa. Está de parabéns. Espero que essas duas equipes possam representar o nosso estado aí na Copa do Brasil, na Taça Brasil, junto com o Cobra d'Água, muito bem. Jogão digno de uma final, emocionante, várias transições de bola de futsal, jogo bem jogado, dominante para a TEC que veio. Acho que é isso aí. Um legado que foi deixado na nossa final. Acho que muito bom o futsal nesse jogo. Temos aí a Copa do Brasil para o Jazz, temos aí a Taça Brasil para Campo Largo e Zé Altos. Tem que torcer para a equipe do Piauí para que a gente consiga levantar mais o futsal ainda. E tem uns jogos assim, emocionantes até o fim. Foi decidido nos pênaltis que não tem mais. Mais que o pênalti se seleciona na moeda. Então, tudo bem. Foi igual o jogo inteiro. Parabéns ao Campo Largo que levou. Esse grito de campeão que emociona. Olha, sucesso. Mais uma edição. Vem agora a Taça Brasil. Vem a Taça Brasil de futsal aqui no estádio no Ginásio Verdão. No Ginásio Verdão. Tiradentes feminino com nova etapa no Brasileiro. Série A2 logo mais na Arena Amazonas. Em Manaus enfrenta o 3B Sport. As equipes entram em campo às nove da noite. Tiradentes do técnico Toinho busca a vitória e o acesso à Série A. A arbitragem é da Federação Amazonense. vai ser do Fred Rafael Lopes Fernandes. Olha aí o nome da fera. Vamos agora falar de judô porque Lauro de Freitas, na Bahia, será a sede do Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18 no próximo fim de semana. Categoria masculina e feminina irão representar o estado do Piauí. André Linhares. Neste final de semana acontece o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Judô na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. A delegação piauiense vai ser composta por sete atletas, dos quais quatro são da categoria masculina e três da categoria feminina. Agora a gente sabe da dificuldade. O Campeonato Brasileiro é totalmente um nível muito mais elevado, mas eles também estão melhor preparados, porque é o mês seguinte. Então tiveram mais um mestramento, aprimoramento. Eles já sabem quem são os favoritos em cada categoria, mas ser favorito e ganhar é outra história. Ítalo Carlos pelo peso até 55 quilos, Luiz Gustavo Tourinho pela categoria até 66 quilos, Gabriel Lucena até 73 quilos, Felipe Silva pela categoria até 90 quilos, Cailane Batista até 44 quilos, Lara Flávia até 52 quilos e Larissa Castro até 52 quilos. A competição acontece nos dias 2 e 3 de junho. Luiz Gustavo Tourinho participa do Brasileiro pela segunda vez na categoria até 66 quilos. Ano passado, o atleta ganhou a primeira luta e foi eliminado nas oitavas de final. Esse ano, vai tentar passar pelas oitavas. A gente está treinando forte, com treinamentos intensos, sem parar. Já vem de 5 finais de semana competindo. E agora, nessa última semana, é só terminar a preparação e ir ajeitando, ajustando o que está ruim, o que está fraco. e chegar na competição forte para fazer boas lutas. Larissa Castro, representante do Feminino, vai participar pela primeira vez no Sub-18. Ano passado, ela participou da mesma competição, mas no Sub-15. A expectativa é boa. ano passado foi o Sub-15, eu fiquei em terceiro. Esse ano, eu espero repetir, ficar entre as três no mínimo. E eu espero conseguir tudo o que fazer lá, tudo o que eu consegui fazer nos treinos. Outra representante é a Lara Magalhães. Ela vai competir na categoria menos 52 quilos. Ano passado, ela participou do Sub-18, mas na categoria até 48 quilos. É difícil porque é uma categoria nova, novas adversárias, mas eu estou treinando para poder chegar lá. O Ítalo Carlos e o Felipe Silva já são veteranos nessa competição. Eu estou muito ansioso porque, até porque é meu último ano, tenho que medalhar, deixar de bater na trave e ir para cima. Venho treinando muito e espero um bom resultado lá. Tudo bem, legal, né? Fico por aqui, retorno amanhã, Juliana. Obrigada pelas informações Jota Bahia e com a presença do Jota Bahia que a gente encerra o Alep TV primeira edição de hoje. Desejando a você uma ótima tarde e a gente se encontra amanhã no feriado. Até lá. Tchau.